E aí turma, esse aqui é o lendário Cobra 148, no caso esse aqui é um rádio zero, totalmente original, acabou de chegar e queria fazer pra vocês em primeira mão um teste com o microfone da Cobra com o rádio Cobra. Meu rádio não é meu, eu fiz um pedido pra um amigo meu, do rádio, tá vendo aqui ó, o microfone tá lacrado, eu acho um crime eu tirar esse gosto do cara né, então eu não vou mexer no microfone dele não. Eu vou usar o microfone que eu tenho aqui do Superstar, mas de antemão eu deixo bem claro que ele tem uma melhor qualidade que o original, a cápsula original da Cobra não presta não, eu particularmente não gosto. Gente, eu já falei isso com o representante da Cobra no Brasil, tô batendo a real mesmo, se ele não quiser gostar, aí é um problema dele. Tá vendo que legal? Aqueles recursos que a gente tinha antigamente e continuou tendo, que é o daimer, tá vendo, você tá num ambiente mais escuro e tal, você não quer negócio muito forte, entendeu? A de dia, eu quero ver melhor, é interessante cara, o AM ele veio pra cá, tá vendo, USB, USB, a chavinha de banda aqui, o queixo tá aqui ó. Olha que legal, filtragem, calibrador estacionado, vamos ver aqui. Tô com o outro rádio ligado ali, vamos ver aqui a ROE. Alô, 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 olha o áudio desse rádio é muito bom, olá, alô, 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 deixa eu baixar um pouquinho aqui o outro rádio, com esse microfone aqui do Superstar, tá vendo, aquele antigo, alô, alô, seria que o áudio ficou realmente muito bom. Cobra 148 é Cobra 148, né, a única pena é esse rádio ter só 40 canais. Alô, 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 agora, vou mostrar pra vocês aqui a relação de potência, alô, 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 olha, o Cobra 148 original, ele vem de fábrica com um pouquinho mais de potência AM que o 158. passar aqui pra low sideband olá, alô, 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 vem fechado igual o 158. Alô, 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 olha o áudio dele mais lateral, olá, alô, 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 vamos passar pra upsideband USB Olá, alô, 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 bem, agora, vamos fazer um teste aqui, legal Priscila, me faz um favor, querida Ah não, tá aqui Esse aqui chegou o microfone novo de um outro amigo meu Entendeu? Olha aqui, ó Homologado também Bonitinho E eu vou fazer um teste nesse microfone Esse aqui eu posso abrir que o cara sabe É, ele vai saber porque eu tô abrindo, né Então eu vou pegar uma pilha Uma bateria Vamos fazer um teste nesse microfonezinho lindo aqui Na cobra Vou pegar a bateria do meu Né Pra fazer um teste Bateria de 9 volts Vou colocar aqui Pronto Vamos tampar Negócio aqui Nossa, é justo, rapaz Agora vamos tirar esse microfone original aqui Eu fiz um teste comigo Que tá chucrutado Mas deu uma diferença boa O áudio ficou bonito Ficou encorpado O cobra tem essa característica, né De deixar o áudio mais pesado, né Desculpa Escorregando É justo pra burra Alô, alô Olha lá Que legal Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, testando Olá Olá Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Vamos ver quanto a gente tem aqui P a p Alô, alô Alô, alô 21 watts p a p Alô, alô Alô, alô Alô, alô Olá Oi O áudio fica mais encorpado Tá vendo Olá, olá Passar pra amplitude modulada AM Olá, oi Olha o áudio macho Alô, alô, alô Alô Esse microfonezinho da cobra aqui Eu vou te falar, viu Ele dá um Ele dá um up Agora eu vou te mostrar o microfone Pô gente, tudo bem É um crime, né Se pegar o microfone desse aqui Original Lacradinho Novo Aí você abrir o microfone E fazer uma modificação No microfone Mas eu vou te falar um negócio Vale a pena, né Que agora vocês vão ver aqui Com os poderes de igreja Como é que fica o negócio Mesmo porque também A modificação que a gente faz Não é Não é nenhuma Não é nenhum bicho Sete cabeças, né Ó Vou te mostrar aqui Que o microfone que eu usei Foi esse Tirei a bateria dele Pra colocar no meu Que acabou de cair no chão Engaixar aqui no meu O meu tem uma Uma travinha É... Cromadinha, né Cabeça de latão Isso aí Ó Coloquei no meu Tá vendo Tá aqui Tá aqui Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Vamos passar aqui Pra low sideband Vamos ver Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Passar pra Low sideband Vocês podem reparar E acompanhar aquela postagem Que eu falei sobre antenas Se você tiver uma antena legal aí Bem calibradinha Direitinho mesmo Você consegue ter um ótimo resultado Fazer ótimos contatos A longa distância Sim, sem ter prejuízo nenhum, né Então Mesmo com rádio original Você vê que ele é um rádio QRP É um rádio bem baixinho A potência mesmo Você vê que você consegue ter um áudio legal Você consegue ter uma transmissão muito boa E o áudio realmente fica melhor do que o original Quando você usa esse microfone da Cobra Tá bom, gente? Eu não vendo microfone Eu não vendo rádio Mas eu presto serviço Eu como consumidor Eu posso te falar Vale a pena O microfonezinho é barato É bom Fica bom no Cobra Fica bom no 158 Vocês estão vendo aí Eu tô colocando um montão de rádio aqui Tudo quanto é rádio Que a gente coloca o microfone Fica bom Tá beleza? Um grande abraço pra vocês Se você gosta dos nossos vídeos Aí, dá um okzinho Um joinha aí debaixo Tá joia? Se você gosta da gente Se inscreve no nosso canal Clique aí debaixo Faça parte do nosso canal E receba as atualizações Tá bom? Pega nosso link Coloca lá no YouTube Ou desculpa No Facebook Divulga com seus amigos Você sempre é um prazer Estar mais perto de vocês Tá joia? Um grande abraço Até mais